Será que vale a pena comprar o celular Xiaomi Redmi Note 10 em 2022 na Shopee? Será que é confiável você estar comprando na Shopee esse celular? Será que o celular Xiaomi Redmi Note 10 é bom de você comprar em 2022? Então, é tudo isso que é o assunto do vídeo de hoje. Então, se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo. Porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira. Beleza? Fala galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. Então, como você já viu na introdução do vídeo, pessoal, Eu vou te falar se vale ou não a pena comprar o celular Xiaomi Redmi Note 10 em 2022. Vou te passar algumas dicas bem legais também. Então, agora eu vou para a tela do meu computador, dentro do site oficial da Shopee, te passar as melhores dicas e te falar se vale a pena comprar ou não. Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top! Beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Shopee, E já estou aqui em mãos, em mãos aqui na tela do meu PC com o celular Xiaomi Redmi Note 10 com 5G, 128 GB de memória, versão global, original. Assim, pessoal, o meu irmão, tá? Eu tenho um irmão gêmeo, para quem não sabe, acho que eu já falei aqui no canal. E ele tem um celular Xiaomi Redmi Note 10, eu comprei para ele aqui na Shopee. Inclusive, eu gravei aqui para o canal já o vídeo há uns meses atrás. Quem acompanha aqui o canal há um bom tempo já, sabe do que eu estou falando. Se você pesquisar, inclusive, aí no YouTube, celular Xiaomi Redmi Note 10 da Shopee e Alex Tischer, você vai achar o vídeo, tá? E assim, pessoal, é um celular que realmente vale muito a pena você estar comprando. O meu irmão não tem reclamação do celular, um celular muito, muito top, que realmente vale a pena você estar comprando, tá? Está por um preço bem bacana. Inclusive, eu vou deixar para vocês, aqui no primeiro link da descrição do meu vídeo, o link para você clicar e se cadastrar aqui para estar pegando esse celular, tá, pessoal? Então, se você tiver interesse em comprar o celular Xiaomi Redmi Note 10 na Shopee, confiável, o link está na descrição, beleza? Então, olha só, esse anúncio aqui, pessoal, vendeu 74 celulares iguais a esse de Xiaomi Redmi Note 10 e tem 43 avaliações do produto. Então, eu vou clicar aqui em avaliações e tem avaliações de várias pessoas que compraram o celular, tá, pessoal? Olha só, amei, veio certinho, a cor que pedi, vendedora está de parabéns, tá, pessoal? Ó, chegou perfeitamente, tem vários comentários, deixa eu ir um pouco mais para trás aqui. Ou, deixa eu ver, pessoal, o que postou com foto, né? Olha aqui a foto do celular, pessoal, chega perfeitamente. Comprei um dia, o vendedor enviou no outro. O objeto estava previsto para ser entregue no dia 8 e dia 2 já estava disponível. Muito bom, o vendedor respondeu minhas dúvidas e enviou o item de forma hábil. Sobre o smartphone sem comentários, é um Xiaomi. Veio de acordo com a descrição. Então, celular perfeito, beleza, pessoal? Recomendo demais que você cumpre o celular Xiaomi Redmi Note 10 aqui na Shopee. É um celular muito bom. Eu estou te falando isso, pessoal, porque eu estou vivendo a experiência. Eu já fiz vários testes com esse celular aqui para o canal do YouTube. Inclusive, se eu pesquisar aqui, pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui no YouTube para mostrar para vocês. Ó, Alex Tischer, Xiaomi Redmi Note 10. Aqui, pessoal, vários vídeos do celular. Um mês de uso, Xiaomi Redmi Note 10, vale a pena comprar. Redmi Note 10 tem câmeras boas, sete câmeras do Redmi Note 10. Aqui, pessoal, comprei o celular Xiaomi Redmi Note 10 na Shopee Unboxing. Olha o vídeo aqui, pessoal, 11 mil visualizações, tá? Tá aqui o vídeo, tá? Fiz vários vídeos referentes a esse celular. Vários vídeos mesmo, tá? Então, é um celular que eu realmente recomendo que você compre. Tem vários canais que fizeram vídeos sobre isso, né, pessoal? Sobre o celular Xiaomi, Redmi Note 10. E realmente é um celular muito bom para você estar comprando. Beleza? Inclusive, pessoal, vou deixar para vocês também aqui na descrição do vídeo o link do site do Cuponomia, que é um site que te dá cupom de desconto aqui na Shopee. Olha só, tem vários cupons para você utilizar na Shopee. Cupom de 5 reais, de 10 reais, de 8 reais, de 15 reais. Tem cupom aqui de frete grátis também, para você não pagar frete no seu produto. Então, clica aqui no link da descrição, pessoal, e resgata os seus cupons e desconto da Shopee para comprar o seu celular Xiaomi mais barato ou qualquer outro produto que você quiser, tá, pessoal? Vários cupons e desconto para a Shopee. Link na descrição do Cuponomia, beleza? Então, basicamente, esse aqui é o vídeo. Não tem mais muito o que falar. Eu recomendo demais que você compre o celular na Shopee, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa teu like e se inscreve no canal. Espero de coração que eu tenha te ajudado. Então, se eu te ajudei, deixa o like e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e tamo junto!